Música A Companhia Arte em Cena, fundada em 1989 por Stael de Oliveira, tem como carro-chefe a formação e o despertar artístico de crianças, adolescentes e adultos, utilizando o teatro como ferramenta educativa. Em comemoração às suas bodas de prata, a Companhia promoveu durante o mês de junho o Festival de Inverno Arte em Cena 25 anos, com apresentação de nove espetáculos. Stael, de novo no palco, 25 anos de Arte em Cena, 15 anos de Gacemes, e o que mais você está pretendendo aprontar? Ai, muita coisa, formar muito aluno, fazer muito teatro. Esse ano nós temos Shakespeare em Cena, novembro vocês vão vir brindar aqui, assim, de alegria. O festival, que vai ser o vigésimo, não, vai ser o décimo sexto, e o vigésimo sexto ano, que nós vamos brindar em novembro, com Shakespeare em Cena, todos os espetáculos de Shakespeare. E nós, em comemoração a esses 25 anos, estamos muito felizes por termos essa casa lotada, por estarmos podendo homenagear tantas mídias ao Canal 36 e a tantos outros, que fazem com que a gente cresça e apareça fora, para quem não pode vir ver aqui ao vivo, vai ver pela TV, e a gente fica muito feliz de podermos estar brindando e fazendo essa união. Esse festival, o que trouxe de aquecimento para o teatro? Ah, trouxe muito aquecimento, porque colocar esses jovens em cena, com toda essa parafernália teatral, faz com que eles se sintam familiarizados com o palco, faz com que eles se sintam familiarizados com o teatro em si. E isso é um belo aquecimento, para que eles, no Shakespeare, no final do ano, possam já estar familiarizados, possam entrar em cena confiantes. E isso vai fazer com que eles atuem muito melhor e se adaptem aos textos de forma com muito mais facilidade. Sua mensagem para quem está chegando? Para quem está chegando, que tenha muito amor, que tenha muita coragem e se respeite. A gente precisa se respeitar, a gente precisa se gostar. Hoje em dia a gente vê um problema de autoestima baixa e a gente no teatro vem querendo mudar isso, fazer com que essa autoestima dos alunos cresça. A partir do momento que ele se gosta, ele vai enfrentar a vida com muito mais certeza e com muito mais qualidade. E se respeitando, fazendo esse autoconhecimento, ele vai ser muito mais feliz. E é o que o teatro propõe, a felicidade. Greve dos Signos, penúltima peça a ser encenada, autoria e direção de Stael de Oliveira, foi ao aviso que o festival estava à beira de acabar. Grande destaque no festival, a peça ganhou o Prêmio Federal de Teatro do Estado do Rio de Janeiro e ficou entre as 15 melhores do estado. A iluminação é um espetáculo à parte. Bem, a luz apareceu no teatro de uma forma... Eu fui experimentando, na verdade, né? Eu não tenho a formação, provavelmente, na luz. Eu fui aprendendo, vendo os espetáculos, assistindo, participando dessa montagem. Mais ou menos no processo do arte em cena mesmo. As cenas, os alunos vão experimentando, vão fazendo, acabam se descobrindo. E há alguns anos, muitos, eu descobri o iluminador também. Eu comecei a fazer, por necessidade, a luz dos espetáculos. Hoje em dia, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que participa do meu processo de criação. E que eu, a cada vez mais, tomo gosto de estar fazendo. Muito feliz de estar sendo reconhecido, de estar sendo falado sobre isso. E o som? Bem, o som, a gente contou com a sonoplastia, foi do Tiago Mintel. E Tiago Luna também ajudou, também, na sonoplastia. É uma sonoplastia que é desde a primeira montagem. Aí tem algumas músicas e algumas criações que a Stael quis e colocou também. O processo de som também foi a mesma coisa. Porque, na época, eles eram alunos também do arte em cena e montaram esse som. O patrocínio é um poderoso instrumento que tem como maior objetivo promover o desenvolvimento da produção cultural. É a forma das empresas se tornarem corresponsáveis pelo desenvolvimento social. É, assim, a gente fica muito feliz em participar desse evento, né, aqui no Teatro Gacemes. A nossa empresa, há muitos anos, acredita no teatro, acredita na cultura. E sempre que a gente pode, a gente está tentando apoiar a cultura, principalmente da nossa região. Parabéns ao Gacemes, ao presidente, ao Pascoal, a Stael, com esse belíssimo espetáculo, né, do Arte em Cena, 25 anos. E a todos vocês, a toda a mídia, o Canal 36. E a Correta está sempre acreditando na cultura da nossa região. Um dos destaques do festival foi a homenagem que a autora, diretora e professora Stael de Oliveira fez aos profissionais e órgãos de imprensa, que sempre apoiaram a cultura e, em especial, o teatro na região. Carlos de Araújo, do Canal 36, o Canal 36 TV a cabo, Cláudio Alcântara, do jornal Olho Vivo, o jornal Olho Vivo e a TV Rio Sul foram alguns dos homenageados. Fiquei muito agradecido. A Stael é uma pessoa que eu acompanho, o Arte em Cena completando 25 anos e eu, mais ou menos, 30 anos de jornalismo. A gente sempre esteve juntos, né, fazendo as coberturas, divulgando os espetáculos do Arte em Cena. E realmente foi um prazer, não só para mim, receber essa homenagem, mas todos os colegas da comunicação. E hoje, onde está o Olho Vivo? Olho Vivo hoje está muito bem, obrigado. A gente está com o site com bastante visualizações. E agora, no dia 11 de julho, a gente dá um passo à frente, porque a gente transforma o jornal impresso que a gente tem uma vez por mês, vai se transformar em revista. É uma parceria do Volta Cultural com o Olho Vivo. Dia 11 de julho, a partir das 18 horas, com o show da banda The Ranks, espetáculos de dança, performances, tudo lá no Clube Fotofilatérico. Entrada gratuita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto